Sem compromisso, ela joga a xereca pra troca Não dá da bala, ela fala que quer esfolar, xoxoca Sem compromisso, ela joga a xereca pra troca Não dá da bala, ela fala que quer esfolar, xoxoca Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor Sem compromisso ela joga xerêca, não dá da bala ela fala que quer jogar xochote Então joga que eu vou ela quer dar pro direita e também dar pro vematico Então joga que eu vou Então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor DJ MJ, porra! É o bruxo da putaria, vai, vai, vai! M.J.S.P. Mostra pra esses cus como é que faz Sem compromisso, ela joga xereca pra troca Não dá da bala, ela fala que quer esfolar xoxa Sem compromisso, ela joga xereca pra troca Não dá da bala, ela fala que quer esfolar xoxa Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor Então joga que eu vou, então joga que eu vou Ela quer dar pro gerente e também dá pro vapor DJ MJ, porra! É! É o bruxo da putaria, vai, vai, vai! Chazam! M.J.S.P. Mostra pra esses cus como é que faz M.J.S.P.